Pra tentar prever o caminho do Gessie, eu acho que foi Não, mano, passou de trivela Calma! Mano, tá passando quase Ô Gessie, cora, bora! Fala! E meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E mano, depois de muito tempo, a gente tá voltando com Survival Points, mano Eu sei que vocês curtem, eu sei que vocês adoram Survival Points E mano, dessa vez a gente começou aí com uma coisa meio que diferente Que dessa vez a gente tá começando com os nossos itens aqui E mano, se você ainda não conhece Survival Points, eu convido você a conhecer Então já vai deixando o seu like aí, não se esquece de se inscrever que é muito importante Mas é o seguinte, mano, eu só vou postar o próximo vídeo de Survival Points Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes Então deixa o seu like aí porque só vai ter vídeo novo de Survival Points Se vocês deixarem o like aí E mano, é o seguinte, tô pegando a madeira aqui por causa de uma coisa muito importante Como eu já falei, a gente começou com os itens de Fieri Começando com os itens de Fieri, logo a gente, tipo, como eu posso explicar A gente, tipo, tem uns itens OP's Só que eu não quero gastar esses itens, por quê? Porque eu sou inteligente Na verdade, eu tento ser um pouco inteligente Que daí eu inserir no seguinte, mano Eu pegando esses itens, fazendo essas coisas e guardando Eu vou ter eles pra final Porque o que que acontece? O Survival Points é uma série onde você acumula pontos Você mata e com esses pontos que você ganha Você consegue trocar por uma armadura boladona no final Só que, como eu já tenho uma armadura boladona, mano Eu vou guardar isso aqui E eu vou deixar pra final e eu vou encantá-la Talvez eu consiga encantá-la aí Eu não sei muito bem Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível pra encantá-la Meu objetivo é encantá-la E deixar essa armadura de Fieri guardada Porque essa armadura de Fieri É uma coisa linda, de bonita, de maravilhosa Então, moleque, já vou esconder aqui Meu baúzinho, né? Porque, como eu já falei, tô pegando a madeira ali Como é que eu vou esconder isso aqui? Será que assim alguém vai perceber? Acho que não, acho que não Acho que ninguém percebe E, bom, do lado da lã branca já vai ter a nossa coisa E, mano, eu não sei se é uma boa Mas, tipo, tem uma lookblock aqui É, é, tem um ghast aqui E eu não guardei meus itens Tipo, eu falei que eu ia guardar os itens E eu não guardei os itens, mano Eu sou uma íngua Eu sou uma íngua Eu falei assim, eu vou guardar os itens Eu vou guardar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Mano, tá de sacanagem isso aí Tá de sacanagem Fica Ah, não, mano O ghast vai ficar atirando Vai, vai, vai Não Dá pra você sumir, o Ghastly? Por favor Mano, ele não vai sumir Mano Tá de sacanagem isso aqui Tem um Ghastly ali Tá muito de sacanagem Calma Calma, eu vou me esconder Eu tentei ficar parado aqui, mas simplesmente esse Ghastly não some Mano, deixa eu tirar essas nuvens aqui Que eu tô percebendo que esse pipe Cai off Não é aqui, é clothes aqui Feche, fence, off Pronto Mano, como é que eu vou matar esse Ghastly? Esse Ghastly do capiranga vai ficar aqui mexendo Isso é que é azar Na primeira lock block que eu abro, o que me acontece? Um Ghastly Um Ghastly Muito bom Muito bom, e eu morri pra eu mesmo Isso contou uma kill, mano Eu consegui contar uma kill me matando Tá bom isso aqui Tá muito bom 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 Calma Calma, mano Eu consigo pegar os ouros daqui Só que Eu perdi o ourinho Eita Boa 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 Na verdade Na verdade foi bom sim, mano O bom de ter vindo isso É que eu consigo fazer uma picareta de diamante E com esses diamantes que vem aqui pra fazer a picareta de diamante Eu simplesmente consigo o que? Consigo pegar esses ouros Esses ouros eu consigo fazer maçã dourada do capirota Depois isso vai ser muito bom pra gente, mano A única coisa que eu tô me enchendo o saco é esse Ghastly Como é que eu vou matar esse Ghastly? Mano, sério que vai ficar um Ghastly aqui? Vem cá Vem cá Deixa eu rebater Eu acho que eu consegui rebater nele Ah não Eu rebati na outra coisa que ele me... Mano, tá de sacanagem comigo Não Vem cá Mano, esse Ghastly é muito chato Por isso que Ghastly não pode sair do Nether Porque tipo É muito complicado de você matar Aqui ele fica livre, leve e solto Não que no Nether ele não fique livre, leve e solto Mas no Nether é mais fácil ainda Mano, ele vai ficar tirando essas fireballs Isso vai ficar me enchendo o saco Vai Vai Calma É, eu morri Morri pro Ghastly Muito bom Muito bom E morri com as coisas que era pra eu estar guardando Mas eu não consigo, mano Esse Ghastly fica me enchendo o saco Eu não consigo rebater direito nele Calma aí, ele vai pra lá Então deixa eu tentar rebater ele Não deu Deixa eu ver pra onde que ele vai Vai subir Mano, eu tô tentando fazer uma coisa aproximada Pra tentar prever o caminho do Ghastly Eu acho que foi Não, mano Passou de trivela Calma Mano, tá passando quase Ô Ghastly, corabora É só acertar uma E você vai pro belê Eu acho que foi Não, ele desviou na hora Tá de sacanagem Tá de sacanagem que o Ghastly desviou, mano Não, 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 não é possível Não é possível Mano, não Não, 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 não Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Calma Beleza Beleza Tá Ok Tô tentando rebater o negócio Vamos lá, mano Vamos lá Vai Vai, 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 vai Rebati Boa Boa, mano Que ódio Que ódio Que tanto de tempo que eu demorei aqui Pra tentar conseguir matar esse Ghastly Eu consegui Demorar Demorei Mas eu consegui É isso que importa É onde é onde tá o importante, mano E o Portuga tá dando kill pra todo mundo, velho Virou free kill lá Virou free kill o negócio Virou, virou, tipo Point pra você pegar kill ali no Portuga Mas tudo bem, né Deixa eu só quebrar essa Hum Muito bom ter vindo um bolo Porque, tipo, a gente já pode comer esse bolinho Já, já pode ficar um pouquinho fofito E eu vou continuar abrindo aqui E pegando os minérios que tem, mano Eu falei, o Portuga tá dando kill pra todo mundo Virou festa da uva Virou festa lá o Portuga O Portuga tá dando ponto pra todo mundo E isso é ruim, gente Aqueles pontos que estão contando ali É o que vai dar a nossa armadura no final Então, quanto mais o Portuga morrer Mais ponto ele tá dando pras outras pessoas E isso não é bom Só que é que tá Do mesmo jeito que ele pode tá morrendo aqui agora Ele pode virar tudo contra o feiticeiro Então, tipo, no final de tudo Ele pode acabar ganhando E, mano, os caras tão, tipo Brigando igual doido Fazendo tudo um negócio doido aí Tá um negócio muito doido Eu só vou pegar minhas coisas Na verdade, eu quero pegar muito bem uma espadinha Pra tentar ir atrás do pessoal Eu, na verdade Na verdade Na verdade, assim mesmo Eu queria encontrar um capacete Que ainda é o que me falta Um capacete de Dima Opa Ô, língua boa, viu? Vem o capacete de Dima E ainda falta Uma espada de diamante Que se olha Olha, Joãozinho Você tiver sorte Nossa Tá bom hoje, mano Agora é só nós Ir atrás desses Bunda mole aí Desses nossos amigos E tentar encontrar Mano, eu vou tentar Chamar cada um pro duelo Eu só preciso pegar um pouquinho De comida aqui, né? Porque, tipo A gente vai passar um pouco de fome Passar um pouco de fome Não é legal, mano E os caras tão tudo morrendo, gente O que que tá acontecendo? Tá O bolinho ficou lá em cima Eu nem sei se eu comi o bolinho Só o bolinho Só o bolinho Vamos embora Vamos embora Ó, maçã pra comer E tem um monte de coisa aqui Agora eu só quero encontrar alguém Pra tentar E eu Contra a pessoa Cadê? Tem algum amigo meu aqui? Não tem nenhum amigo meu Mano, que triste Tô triste com isso Eu não sei onde o pessoal tá brigando Porque, tipo Já teve bastante treta E eu ainda tô aqui É, tô triste Porque eu não briguei com ninguém Só os outros que brigam É bem triste isso É bem tristonho Mas, né? Fazer o que? O que acontece? Eu tô tomando dano de queda à toa Tem alguma coisa pra eu comer? Não tem nada pra eu comer Precisa encontrar alguma coisa pra eu comer Urgentemente Vai, Joãozinho Acha alguma coisa pra você comer Ó, o Portuga tá revi... Mano, o Portuga deve ter ficado bravo Porque, tipo Pra ir atrás dos outros agora Igual ele tá indo Ele deve tá pistolão Ele deve tá bravo O bravo eu tenho certeza que ele tá Mas vamos lá Vida, recupere Vida, seja minha amiga Se recupere Se revaz nessa Calma aí Tem alguém de Fieri ali, mano Tem alguém de Fieri Eu quero tua armadura de Fieri Eu quero a armadura dele de Fieri Eu só vou esperar um pouco Minha vida regenerar Aí eu vou pra cima dele Calma aí Ele tá com maçã dourada? Ele tá com maçã dourada Ele tá com maçã... Calma aí O que ele tá fazendo ali? Tem alguém atrás de mim? Tem gente lá? Quero muito... Eu quero muito ter os itens Será que eu vou, mano? Se bem que de Fieri Ele tá mais forte ali Ele tá... Ele tá me analisando Ele tá me olhando Ele tá com maçã dourada Ele comeu maçã dourada Vou ficar quietinho Partícula ele não tá Ele... Sei lá Ele... Oxi 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 Calma aí O que ele tá querendo... Mano, ele tá querendo vir tretar comigo Ele comeu maçã do capiroto Na verdade ele deve ter comido qualquer tipo de maçã E ele veio pra cima de mim Só que comentar com a armadura mais forte Não deu certo Só que eu não entendi Por que o outro veio pelado pra cima de mim Eu vou aproveitar que tem alguns itens que eu já abri Que eu já vi que servem Tipo a armadura e o peitoral E eu sei que eu abri algumas espadas Algumas coisas ali pra baixo Eu vou tentar pegar essas coisas E ir pra cima dele de novo Porque eu vi que não foi tão difícil Eu querendo ou não Bati mais nele do que ele bateu em mim Ele só teve a vantagem da armadura dele Me dar fogo Na verdade a espada, mano Aquela espada é muito roubada Ai, ai Não vale injustiça Injustiçado? Tá Vamos lá Vamos deixar essas coisas aqui Deixa eu só ficar com o balde de água aqui Pra caso eu precise de alguma coisa Não sei se ele pegou meus itens Porque tem uma slime gigante ali Mas eu vou tentar voltar lá o mais rápido possível Pra ver se eu encontro alguma coisa Eu lembro que aqui tinha ficado Ó Uma espada Tem peitoral Só não vai ter calça Mas eu tenho espada Tipo As condições que eu tenho aqui Agora tão melhor Mas vamos lá Vamos ver se sobrou algum item meu aqui Eu acho meio difícil Ele tá ali, ó Eu vou até tentar matar ele de novo Por que você tá tipo De sacanagem comigo, velho Você tá de sacanagem comigo Você tá de sacanagem comigo Mano A armadura dele é muito mais forte que a minha É Eu acho que realmente A armadura de Fieri Contra de Diamante Não dá, mano Eu tipo Sei lá Ah Hum Mano Que sorte Eu tenho Olha o tanto de maçã no capiroto que eu tenho Vamos lá Vai Alguém me viu fazendo isso aqui? Não, mano Caramba Eu consegui bastante coisa aqui agora Eu não tô crendo nisso E essa maçã Não, não Essa Luck Potion aqui é proibida infelizmente, né Porque senão eu estaria utilizando a Luck Potion Mas a gente pode usar Não, a gente não pode usar a Luck Potion Isso é muito triste Porque se eu pudesse usar a Luck Potion Eu obviamente estaria utilizando a Luck Potion Porque a Luck Potion é uma coisa muito OP Mas como a gente não pode usar a Luck Potion Eu não uso a Luck Potion E aí a gente fica triste E mano Cada um tá adotando uma estratégia diferente aqui Obviamente que tem uns Que tão simplesmente Coletando o item E tem outros que tipo Tô indo pro PVP Eu acho que pra começo assim Duas kills já é muito bom Porque a gente não foi focado Em conseguir kills Hoje a gente tipo Tentou mais usar a cabeça Ver como é que o pessoal tá Fazer uma briguinha ali Outra aqui E agora Tipo Eu meio que Digamos assim Tô até que um pouco forte E os cara ainda continua tretando, mano Os cara lá Não respira não Os cara lá não respira não A minha única tentativa Era tentar roubar A armadura de alguém Mas eu acho que eu não consegui Fazer isso Essa proeza aqui não, mano Eu até poderia pintar Até poderia continuar aí Pra ver se eu conseguia Pegar a armadura de alguém Mas Acho que eu tenho Só azar o suficiente Pra não conseguir Então, mano Deixa eu aqui Ficar com as minhas coisas Deixa eu aqui Quebrar meus ovinhos Fazer tudo bonitinho Vamos lá Tem mais alguma coisa pra mim? Não Eu acho que a única vantagem Que eu posso fazer A única coisa que eu posso fazer Assim de imediato Que ninguém vai Vai focar nisso É continuar pegando Obsidian Mas você me pergunta Por que João Diabos Eu ficaria pegando obsidian? Porque é o seguinte, mano Se eu fico pegando obsidian aqui Eu posso fazer um ender chest Um ender chest É um baú Que eu faço E ninguém consegue ter acesso nele Tipo Os itens que tiver no ender chest São meus Não são de mais ninguém Então, por exemplo Se eu juntar Oito obsidians Uma estrela Do Estrela do Nether não Uma ender pill E essa blaze powder Eu consigo fazer um olho do fim Com o olho do fim Eu junto Junto com as obsidian E faço esse mega baú Então O nosso objetivo Por enquanto É conseguir esse mega baú Então vamos continuar, né? Vamos continuar fazendo as coisas A gente tem redstone pra colocar aqui Vamos colocar Porque fazendo essa escadinha O que a gente pega e faz? A gente consegue ter um acesso Muito melhor aqui Pra chegar Ai, mano Tem mob aqui embaixo Tchau, esqueletinho Tchau Obrigado, viu? Muito obrigado por nos dar Nessa decisão muito difícil Então lá Vamos abrir aqui Algumas 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 Lucky Blocks Aqui tem alguma coisa que preste Não, tem um creeper aqui Mas, né? Vamos uma Eita O creeper explodiu Achei que eu ia conseguir É Matar o creeper Antes dele explodir Mas no final das contas Não deu muito certo Agora É só focar mesmo Em pegar comida Porque o pessoal lá Tá focando em matar um ao outro E eu não sei Que o meu amigo ali Tá tentando matar As pessoas Sendo que ele não tá conseguindo Tá dizendo o meu amigo Tá dizendo Tá dizendo Tá perdido Não sabe o que faz Não tá sabendo Não Não tá sabendo conciliar tudo E, mano Tô de boa Tô tranquilo Tô num lugar onde não tem ninguém Então, tipo Eu posso pegar bastante coisa aqui Eu posso continuar pegando bastante item Eu só tento Mesa de encantamento, mano Uma coisa que já deveria ter vindo Há bastante tempo Tem uma calça aqui também Pra eu colocar E eu digamos que estou Full Dima Eu tenho a mesa de encantamento A única coisa que realmente precisava Assim, realmente, realmente Eu queria Realmente eu preciso correr atrás É esse baú Do fim Esse Ender Chest Pra eu poder guardar Todos os meus itens lá dentro E acabar Que não perder nada, né Porque, mano Isso aqui é meio perigoso Ficar andando com essas coisas aqui Mas, né É um risco que a gente corre É um risco que a gente precisa correr Porque senão Eu nunca vou conseguir Todas as minhas coisas Mas acontece A gente tem que abrir mão De umas pra conseguir outras E eu vou tentar Focar o máximo Pra conseguir esse baú Onde ninguém tem acesso Esse baú Onde todo mundo Vai abrir Pode até, tipo, abrir Pode até quebrar É só eu colocar o outro Que meus itens vão estar lá Então, tipo Eu vou até fazer um a mais Pra deixar de reserva Mas que eu vou fazer isso Eu vou fazer E pode deixar anotado Mas, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí embaixo Não se esquece de se inscrever Também que é muito importante Me seguir em todas as redes sociais E é isso, gente Beijo no coração de vocês Abraço do João Até a próxima Falou, tchau e fui!